Tá darada essa novinha, o jeito que ela fica Rebolando, instigando, mostrando como é que se faz Ela tá solta, tá danadinha Tá swingueira e no funk ela pira Ela tá solta, tá danadinha Indo arrocha, indo brega, ela bota pra quebrar Olha como ela desce, olha como ela sobe Desenrola essa cintura nesse bole, bole Olha como ela desce, olha como ela sobe Desenrola essa cintura nesse bole, bole Boly, boly, boly believe, boly believe, boly besar Nesse boly, boly Nesse boly, boly Ali check is pire gala Gabriel baluso書 Tá darada essa novinha, o jeito que ela chica Rebolando, instigando, mostrando como é que se faz Ela tá solta, tá daradinha Na swingueira e no funk ela pira Ela tá solta, tá daradinha E no arrocha e no brega ela bota pra quebrar Olha como ela desce, desce, olha como ela sobe Desenrola essa cintura nesse gole Olha como ela desce, desce, olha como ela sobe Desenrola essa cintura nesse gole Bolê, 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 bolê verlome Bolê, bolê Gabriel Barruz, hein? Tá tarada, hein, Norvinha?